A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então Tommy é o Ranger Verde Como ele pode fazer isso com a gente? Rita deve ter enfeitiçado Tommy e está controlando a mente dele Rangers Não podemos desistir agora Temos que quebrar o encanto de Rita E salvar o Tommy A destruição do Megazord E ao domínio da Terra Muita ostra e suco de amora O final vai ser agora Sim, depois de hoje Tudo foi possível graças a sua malvadeza real Porém o meu plano brilhante continua Está pronto para lutar? Sim, minha Imperatriz Será uma honra ajudá-la a conquistar a Terra É claro Que bom Está tudo muito bom A Rita vai dominar o mundo Ela vai escravizar a humanidade Ela vai destruir o centro de comando Ela vai... Tudo bem, Alfa Já entendemos tudo Calma Então vamos reconsiderar? Claro Tudo bem Tudo bem Olha só Temos que achar o Tommy Quebrar o encanto da Rita Cada um de nós vai procurá-lo E se ele estiver no Palácio da Rita? Ficamos de fora Com certeza ele virá Mas e o Zordon, Alfa? O Ranger Verde acha que se livrou dele pra sempre Mas ainda há uma chance de eu trazer o Zordon de volta Continue tentando, Alfa E enquanto isso A gente procura o Tommy Olha só o tamanho dele Cara, é muito grande E aí, Annie Dá pra acreditar nisso? Eu sei É terrível Ainda bem que nós temos os Power Rangers Aí Pois deviam era agradecer a gente É isso aí A gente É Foi a gente que ajudou os Power Rangers a espantar aquele cara apavorante e enorme Sei É isso mesmo A gente devia estar aparecendo na TV É Boa ideia Sonhar não custa nada Ernie, você viu o Tommy? Ah, aquele cara novo? É Ele tá bem ali Obrigada Tommy Tommy, eu sei Eu sei que é o Ranger Verde Pois então, Rangerzinha Deve saber que você e os Power Rangers serão destruídos Deixa eu te ajudar Dá pra quebrar o encanto da Rita Rita é minha imperatriz Breve, ela dominará o mundo Tommy, por favor, deixa eu te ajudar Você já foi avisada Nós não vemos esse Zord há dez mil anos Silêncio E se nós não conseguimos controlar Silêncio, seu tomo Se ela resolver convocar o Dragon Zord Então ele será usado Vejam o poderoso Dragão Zord Agora o meu Ranger Verde terá um Zord para esmagar os Power Rangers Finalmente a destruição será completa Finalmente a destruição será completa Dragão Zord Dragão Zord Tudo pertencerá à Imperatriz Rita Quando eu e o meu Zord derrotarmos os Power Rangers para sempre Ai, 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 ai Eu tenho que dar um jeito de encontrar o Zord Se eu pudesse ter acesso aos seus arquivos dimensionais Hum, deixa eu ver A sequência numérica está correta O setor 10Q9 Ai Procura iniciada Acesso concedido Eu consegui Eu entrei Computador Inicie a procura pelo setor 10Q9 Vasculhando todos os perímetros Ah, Jordan Agora é apenas uma questão de tempo Encontrou o Tommy? Encontrei Os olhos dele ficaram verdes Eu fiquei com muito medo É... Nossa Ele sabe tudo sobre a gente Que somos os Power Rangers? Uhum E está a fimzão de destruir a gente Ele deve estar enfeitiçado pela Rita Isso explica por que ele está agindo tão estranho E por que os patrulheiros não o atacaram? Gente, as coisas começam a fazer sentido agora O que foi, Trini? Está o maior tumulto na cidade Eu ouvi no rádio Um monstro está atacando a área comercial A Rita não ia desistir assim Fora de morto Bastodonte Pterodáctilo Triceratops Ticredente de sábio Tiranossauro Vamos! Ali O dragão Ele está em cima do prédio Fome! Dragãozord Destrua os Power Rangers O que ele está fazendo? Está chamando o dragãozord Com seu instrumento Cuidado, pode destruir! Tome, você perdeu a cabeça? Eu estou destruindo vocês E estou fazendo isso porque a minha imperatriz mandou Em breve ela tomará conta do mundo Mas o que é isso? Não, tome! Por que ele não para de brincar e acaba com eles? Não faça isso, cara! Eu preciso fazer Não tenho outra escolha Cuidado com a calda dele! Nós temos que descer! Eu não acredito no que estou vendo Com um pouco de sorte Alfa 5, bom trabalho Você restabeleceu nossa ligação eletrônica Jordan, é você! Você voltou! Sim, Alfa Coloque os Rangers dos seus Orbs Seus Orbs foram tomados Ranger Verde está atacando Se destruírem sua espada das trevas Quebrarão o feitiço de rio Meu transformador está brilhando O meu também O meu também Zordon voltou! Vamos nos unir! Posso dar um de pronto para o ataque? Dressarada, prisão combate! Viver um batido, prontinho! Tigre, lente de salve, ligadíssimo! Ah! Não acredito! Beleza! Para logo por isso, Tommy! Power Rangers ativando! Dois, um, trinco! Obrigado! É isso aí! Mudando para módulo de combate, Megazord! Serra! Sequência, Megazord! Ativiciado! Megazord! Ativado! É isso aí, pessoal! Aumentar a força, temos que salvar o Tommy! Desista, Tommy! Nem pensar! Infelizmente, tem que ser assim. O Zordon disse que temos que destruir sua espada para salvar você, antes que Rita destrua o mundo. Tudo bem, vou descer! Ah! 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Agora, Jason, chegou a hora de acabar com você. Eu preciso ser vitorioso para minha rainha. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Está conseguindo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Atenção, pessoal, vamos morfar. Certo. Você destruiu a espada e o feitiço foi quebrado. Tudo bem, Tommy? Ah, o que houve? Você não está mais enfeitiçado. Ai, minha cabeça está girando. Opa, você vai ficar legal, meu irmão. O que eu fiz? O que fez, fez sob o comando de Rita. Agora você tem o poder. Una-se a nós e nós vamos vencê-la. Mesmo depois de tudo? Precisamos de você. Aqui é o seu lugar. Quer ficar com a gente, Tommy? Ah, olha, Zoro. Estamos assistindo a história acontecendo, Alfa. Finalmente a profecia foi cumprida. O sexto Ranger agora está conosco. Ah, que bonito. É isso aí, cara. Hora de morfar! Dracão Zord. Mastodonte. Pterodáctilo. Triceratops. Tigre-dente de sábio. Tiranossauro. É! Estamos prontos para entrar em ação. Seis lutando juntos contra o mal. Impedir Rita e seus monstros ameaçadores. Destruir nosso planeta Terra. E acabar com o universo com sua maldade. Te cuida, Rita. Nós somos... All the Rangers! Rangers, o nosso novo amigo terão novos poderes. Use seu instrumento, Tommy, e dê a vida ao Dragon Zord. Quando eles se juntarão ao Mastodonte e Triceratops e ao Tigre-dente de sabre, uma nova máquina de combate estará à sua disposição. É isso aí! Olha só! Caramba, estão se juntando. Rangers, eu lhes dou o Dragão Zord em módulo de combate. Ah, beleza! É demais! Conseguimos! A segurança do universo mais uma vez está em suas mãos, Power Rangers. Não! Esses cabeças de alfinete nos derrotaram! Eu me vingarei por você, malvadeza real! Eu juro que Zordon e seus Power Rangers pagarão por isso! Ah, que saudade. Sem você, a moral da equipe baixou muito. Quando enfrentaram o maior perigo tendo tudo contra vocês, comportaram-se como verdadeiros super-heróis e persistiram. O Alpha deu a maior força. Ah! Alpha, estou orgulhoso de você. Apresentou capacidade de liderança exemplar na minha ausência. Ah, Zordon, assim eu fico sem graça. Agora eu dou boas vidas ao novo Ranger. Já que é o verdadeiro Power Ranger, Tommy, deve seguir três regras básicas para não perder a proteção dos poderes. Primeira, nunca usar o poder para ganhos pessoais. Segunda, nunca combater a não ser que Rita obrigue a isso. E por fim, manter secreta a sua identidade. Ninguém deve saber que é um Power Ranger. Pode contar comigo, Zordon. Cem por cento. Tommy, fiz um comunicador pra você. Puxa, valeu, cara. Agora é um de nós. Seja bem-vindo. Um novo capítulo se iniciou, Power Rangers, do poder os proteja. Vamos. Vamos. Power Rangers! Power Rangers! Power Rangers! Power Rangers! Power Rangers! Transcrição e Legendas Pedro Negri